Somos mais, e seja você também um elo forte. Graças a sua contribuição para o Clube da Fraternidade, este programa está no ar. A partir de agora, você pergunta e a gente responde. Ligue e participe no ar, Respondendo aos Ouvintes. Apresentação, Valdemir Cruz. Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos mais uma vez entrando no ar com o nosso programa Respondendo aos Ouvintes. Nós alternamos aqui a Maria de Fátima Miranda e o Antônio de Pádua, hoje o dia da Maria de Fátima Miranda, com o nosso amigo Djalma, que está conosco aqui toda semana. Lembramos mais uma vez que o nosso programa responde a perguntas sobre doutrina espírita, que ele tira dúvidas sobre doutrina espírita. Então, qualquer dúvida que você tiver a respeito da doutrina espírita, você pode fazer um contato conosco, pelos mais diversos meios. Mas os mais elementares aqui, os mais básicos, o telefone fixo, que a Sheila já está aguardando a sua ligação, 3386-1400. 3386-1400 e o nosso aplicativo do WhatsApp, que é 984-86-7633. Lembrando que o nosso DDD é 21, o nosso DDI 55. Então, venha participar conosco. Estamos ao vivo pela Rádio Rio de Janeiro, AM 1400 KHz, e também pelo Facebook e pelas mais diversas mídias sociais. Já estamos agora, pelo Facebook, aguardando a sua participação. Para quem está no Facebook, já pode nos observar aqui, o Djalma e a Fátima conosco. E, mais uma vez, antes de começar o nosso programa, eu quero agradecer aos inúmeros ouvintes que têm entrado em contato com a gente para fazer parte do Clube da Fraternidade. Inclusive, a Daniele Batista, lá da Espanha, que quer participar com a gente. Que bom, Daniele! Já conversei aqui, estamos acertando aqui a sua participação. E a todos os demais nossos ouvintes, participantes do Clube da Fraternidade, nós agradecemos muito, porque precisamos de você para manter os programas espíritas no ar. Os programas espíritas não têm anúncio e os seus apresentadores são voluntários. Mas, como sempre lembro, temos os técnicos, temos os funcionários, hoje temos o Fafê aqui na técnica, está ali, aguardando ali. Então, nós precisamos da sua contribuição, da sua participação. Venha participar conosco. 3386-1822. 3386-1422. Desculpe. É 3386-1422, que é o telefone do Clube da Fraternidade, onde o Cristiano te atende lá. E você pode também, agora, durante o programa vivo, deixar o recado com a Sheila. 3386-1422. E a Sheila depois passa para a produção, para fazer a sua fichinha. Nós agradecemos muito a sua participação. E vamos, como sempre, começar as nossas questões, as nossas respostas, pelas questões que ficaram da semana passada. Nem sempre temos tempo para responder a todas as questões, tanto do WhatsApp, quanto do Facebook. Do Facebook, depois eu entro lá e respondo a cada um, mas do WhatsApp, não tem como responder, porque quando eu saio daqui, entra o Soutine, ou entra a Cláudia na sexta-feira, ou entra o programa seguinte, e a gente precisa limpar o WhatsApp para começar tudo de novo. O WhatsApp é da rádio, não é do programa. Então, vamos começar por uma pergunta que nós falamos aqui um pouco na semana passada. E a Eliane, do Engenho Novo, faz aqui um comentário, que eu vou passar para o Djalma, que é ele que estava aqui na semana passada. Então, nós falamos aqui do assunto. O Djalma, a Eliane diz aqui, assistiu um site da pesquisadora e professora de grãos germinados da PUC, segundo ela, Ana Blanco, em que ela cita a passagem da Bíblia, explicando por que o profeta Daniel não foi devorado pelos leões. Segundo a Eliane, segundo o que ela leu na pesquisa, Daniel só se alimentava de frutos e vegetais. Com isso, ele conseguiu purificar o sangue. E como os leões não comem vegetais nem frutas, eles não sentiram o cheiro de carne, como o corpo exala. E também, claro, teve ajuda espiritual. Eu nunca ouvi nada a respeito dessa situação de ser vegetariano e um leão ou um carnívoro não comem a pessoa. Respeitando aqui a fala da Eliane. Você tem alguma informação sobre isso? Você viu alguma coisa? Eu fui evangélico com oito anos. Eu conheço o Velho e o Novo Testamento de Cor. Então, essa é uma passagem bíblica na época do rei Nabucodonosor. Os judeus tinham sido aprisionados pelo rei Nabucodonosor e foram levados para a Babilônia. E lá chegando, muitos deles eram príncipes. E Daniel era um dos príncipes. Só que era um príncipe nazireu. O que é nazireu? Sansão era nazireu. As mães faziam um voto quando nascia. Eles seriam abstênuos de álcool, de carne, de seco e tudo. Eram verdadeiros santos. Então, Daniel era um nazireu, como foi Sansão. Então, ele foi aprisionado e vivia na casa do rei. Quer dizer, o rei dava mordomia porque eles eram príncipes lá e constituiu como príncipes. Só que ele queria que seguisse as normas dele. Eles não comiam carne, ele queria que comesse carne. Não bebia, ele queria que bebesse vinho. Então, ele fez esse teste com o Daniel. E segundo a Bíblia, Daniel passou nesse teste. Ele entrou na gruta dos leões e os leões não o atacaram. Pode ser que tenha sido parte. Eu não acredito que seja só o problema de não comer a carne ou de não beber o vinho. Eu acredito que a força mental dele também tem a ver. A força mental dele era poderosíssimo. Sim, com toda certeza. Ele não fez só isso. Ele teve várias facetas dele na Bíblia em que coisas que ele realizou como se fossem milagres, as dificuldades que o ser comum tem de fazer. Então, ele era um nazireu, quer dizer, um filho em que a mãe fez um pacto, um voto, para que ele fosse abstendo da carne, fosse abstendo do álcool, fosse abstendo do sexo. Era um verdadeiro santo. E não cortasse o cabelo. E além disso, não cortasse o cabelo. Além disso, a cultura que ele tinha, porque ele era um príncipe, foi criado em palácio. Então, essa passada... Mas eu acredito que a força mental dele tenha se influído muito aí. A força mental que ele tinha. Perfeito. Valdini, Daniel, sem sombra de dúvidas, era um espírito com certa elevação. Sim, com toda certeza. Profetas. Mas nós não podemos esquecer que Hitler, ele era vegetariano, fazia abstinência sexual, não é? E não bebia, não fumava, e foi um déspota que a humanidade não precisava conhecer se tivesse voltado para o amor. Então, nós sabemos que quando Jesus fala que não é o que entra na boca, mas o que sai, é porque você pode ser vegetariano, mas comer a paz dos outros. Não é? Então, é importante que tenhamos uma alimentação saudável. quem já consegue substituir a carne, que faça o que isso daí, não tenha dúvidas, é alguma coisa saudável, não é? É até um nível de consciência quando você procura ter uma alimentação coerente com aquilo que você deseja de bem para os outros. Mas não é o que você vai se alimentar por fora, ingerindo o corpo físico, que vai determinar quem você é por dentro, não é? Então, temos sempre que dar a consideração. O texto está aí, é alguém que fez um afirmativo que nós respeitamos. o Daniel era alguém elevado, não é? Francisco de Assis, segundo os estudiosos, quando ele esteve conversando com o sultão, no deserto, ele vai a caminho do sultão, os assecras do sultão soltam leões para recepcioná-lo, e os leões vêm para devorar Francisco. No entanto, balança o rabinho. Tem a própria história dele com o lobo de glúdio. Com o lobo, sim. Mas não era a postura alimentar biológica, física do Francisco, nem do Daniel, mas sim a elevação moral. o alimento psíquico, como o Djalma muito bem colocou. Mas tem uma outra parte do Daniel também, incrível, e já não foi com o rei na boca, foi com o rei Baltazar. Estava num banquete, junto aos seus convívios, e de imediato apareceu na parede a frase Mene, Mene, Tec, eu faço ciência. Já ouviu falar sobre isso, né? Aí ele ficou perturbado com aquilo, quer dizer, foi uma apresentação direta, uma escrita direta na parede. Então foram consultados os seus adivinhadores, ninguém, aí consultaram Daniel. Daniel então interpretou, né? Pesado fosse na balância e julgado em falta. Contado foi o teu reino e dado aos medos e aos pestas. E realmente, meses depois, o rei Dario, da peste, invadiu a Babilônia, tomou o reino, exatamente como havia previsto. Então Daniel era também um profeta. Era um médium, um médium potencial. Era um médium e potencial. E só para lembrar aqui, já que todo mundo falou, então me permita, Eliane, fazer um comentário. E não é meu, é um comentário do Humberto de Campos ou do Irmão X. Eu não vou lembrar o nome, tá? Por favor, não me cobre o nome do livro que eu não vou lembrar. Mas tem um livro que o Humberto de Campos conta que uma dessas pessoas de Ita Santas, resolveu fazer um voto de paz, um voto de silêncio. Então ela não comia carne, ela não falava, se vestia de branco, se recolheu num canto para ficar em pressa, em oração, etc, etc, etc. Tudo bonitinho. Desencarna e chega lá na porta do céu, aquela fala do Humberto, e o anjo recebe assim, meu amigo, sinto muito, você vai ter que voltar. Como assim? Mas eu vesti de branco, eu não comi carne, eu fiz voto de silêncio, eu fiz, eu fiz, aí ele olha para ele, está vendo aquele cavalo ali? Branquinho, também vegetariano, também não fala, mas trabalhou, ele serviu, ele transportou, e você não trabalhou nada. Então, volta, volta para trabalhar. Então, Eliane, é só um conto que eu me lembrei aqui do Humberto de Campos, não vou lembrar o livro, como diz, não vou lembrar o nome, mas, é para a gente pensar aqui, como lembrou a Miranda, não é o que entra, é o que sai da boca do homem que pode maculá-lo. Está bom, Eliane? Um abraço para você. E, Fátima, então responde aqui agora a Helena lá de Deodoro. Ela faz uma pergunta aqui, muito difícil. Quais são as provas, ou quais são as provas pelas quais podemos ter certeza de que a vida continua após a morte? Quais as provas que nos garante a certeza da vida após a morte? Eu não sei se ela é cristã, a Helena. Sim. Se ela for cristã, está na hora de repaginar e rever a Bíblia, o Novo Testamento. Porque quem veio nos dar a prova da imortalidade da alma foi Jesus. Então, quando ele é crucificado e no terceiro dia ele se apresenta, procura ver os evangelhos que você vai ter uma oportunidade de compreender essa lição do Cristo. A lição que Jesus veio nos trazer foi justamente essa, a imortalidade da alma. Ele poderia não ter desencarnado na cruz, mas aí a mensagem não seria tão autêntica. Depois nós vamos ver nos textos, nos livros que nós estudamos com Kardec. Você vai pegar Céu e Inferno e você vai ter oportunidade de ouvir depoimento de espíritos. Partindo do princípio que Kardec é um espírito superior, não é um brincalhão, então a codificação foi organizada por alguém que tinha sobriedade moral e não precisava usar a codificação para aparecer em público, porque ele já era uma personalidade notória na Europa antes de codificar a doutrina espírita. Você vai ver nesse depoimento. Ele se anulou para a doutrina espírita, porque perdeu até o nome. Isso aí, abenegação, ele negou-se a si mesmo. Você vai ter oportunidade de ouvir o depoimento de Samson, que ele foi evocado ainda durante o velório. E ele vai falar exatamente, ele solicitou isso e foi atendido. Depois, se você conseguir estudar um pouquinho e aceitar ler parte da biografia do Chico, você vai conhecer a história dele com o padre, que era muito amigo, e o padre ficava aconselhando ele a largar essas coisas de espírito, ele ia para o hospício, o pai dele não concordava, e um belo dia, Chico faz um esforço tremendo para não se relacionar com os desencarnados. Mas está na igreja e percebe o espírito, aí vai descrevendo. Mas olha, ao seu lado tem alguém assim, 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 assim. Aí o padre falou, ah, mas essa pode, essa é a minha mamãe. Então, temos que saber se você está receptiva à ideia da imortalidade da alma. Se não tiver, não tem problema, você continua imortal. O Helena, e só para, antes do Dijama, da minha opinião dele, só para lembrar, todas as religiões, todas as religiões, acreditam na vida após a morte, nos relacionamentos, na volta, aí é um outro processo. Mas como se tinha a certeza que a vida continua depois da morte, todas as religiões acreditam nisso. E lá na questão 621 de O Livro dos Espíritos, está discutindo lá, que a lei de Deus está na nossa consciência. Então, é inato. Os índios, antes dos portugueses chegaram aqui no Brasil, eles acreditavam numa vida após a morte. Eles acreditavam nos deuses. Enfim, todos nós temos essa crença. Como lembrou a Fátima, é interessante que você dê uma estudada lá no Evangelho. Se ela pegar o Evangelho de João, ela vai ver o discurso de Jesus com a Samaritana, e a Samaritana pergunta a Jesus se era correto adorar a Deus ali na Samaria ou em Jerusalém. E Jesus responde a ela, é certo que a salvação vem através dos judeus. Chegará o dia em que Deus será louvado em espírito e verdade, porque Deus é espírito. É isso que diferencia da matéria. É que nós gostamos tanto de estar encarnado, comendo, bebendo, satisfazendo nossos instintos, que nós não nos percebemos espírito. Mas quando nós desencarnamos, o corpo fica e a vida continua melhor para aqueles que cumpriram bem seus deveres. Perfeito. Alguma coisa a acreditar para a Helena? Bom, eu tenho seis livros sobre a morte. Mas antes de recitar uma quadrinha, eu dou uma ideia definitiva do seguinte, se Deus destruísse os seus filhos com o fenômeno morte, ele seria um rei sem súditos, seria um general sem soldados, porque ele destruiria tudo. Então, no meu livro Brincando com a Morte, eu pergunto a morte, quem ela é? Eu chamo ela de Velha Senhora. Quem és tu, Velha Senhora, que ceifa vidas em profusão, deixando um rastro de desespero nos caminhos da evolução? E ela me responde, Djalma, eu sou uma estrada deserta, que todos têm que percorrer, depois de um sono profundo, continuar a viver. Então, continuamos a viver depois da morte, em outras dimensões do espaço que desconhecemos. Paulo, nas cartas dele também, né? É, o número de textos, Helena, é infinito. É infinito. Não dá para a gente citar aqui todos os textos. Agora, se você quer uma prova dentro dos parâmetros da ciência materialista, aí não temos. Aí não tem como. Dentro do paradigma materialista da ciência, não temos como. Mas Kardec, segundo ele, o que não se enquadrou dentro do paradigma da ciência, ele ampliou o paradigma. Então, vamos trazer o espiritismo para a ciência. Vamos tratar isso aqui também como ciência. E aí fica mais fácil, Helena, dessa maneira. Tá bom? Lembrar aqui, nós perdemos aqui temporariamente a internet, então os nossos amigos aqui do Facebook não estão conseguindo fazer contato conosco aqui. Pedimos que nos desculpe, mas é a internet. Vamos de qualquer maneira pedir aqui aos nossos técnicos que providenciáveis podem nos ajudar aqui de alguma maneira. Enquanto isso, vamos respondendo aqui os nossos ouvintes. Eu lembrei do filme Minha Vida em Outra Vida. Não é um simples filme porque é depoimento. É uma história verídica. Lindíssimo, lindíssimo. Procura ver o filme Minha Vida em Outra Vida, mas quando você buscar realmente uma resposta, esteja receptivo a analisar para não ficar com preconceito e bloqueando qualquer outra orientação que venha. Esse filme é muito bonito. Minha Vida em Outra Vida, né? Minha Vida em Outra Vida. Em Outra Vida. Muito bonito realmente, interessantíssimo, que vale a pena ser pensado, ser visto, tá bom, Helena? Um abraço para você. A Sandra lá de Bangu gostaria que me esclarecessem, começar pelo Djalma, me esclarecessem melhor o significado das tempestades para a limpeza atmosférica. Os Espíritos já nos falam isso em diversas situações, em diversos livros. Então, Djalma, o que você pode dizer para a Sandra lá de Bangu? Na pergunta, desde a pergunta 536 até a pergunta 540, Kardec fala dos elementais. Esses elementais seriam os Espíritos da natureza que trabalhariam em conjunto aos milhares para provocar os terremotos, as tempestades, os tsunamis, né? Eles são empregados em conjunto, a energia desses Espíritos, para que ocorra... Mas tudo isso tem uma finalidade positiva, que é de rarefazer o ar que nós respiramos, entendeu? Depois de uma tempestade, pode verificar. Eu já verifiquei isso. O ar é muito mais puro, né? É claro que derruba a casa, muitas vezes a árvore e tudo, mas dá a oportunidade ao homem de recuperar tudo isso, né? A pessoa aprender. Eu estive comentando outro dia, foi numa palestra que eu fiz, a respeito, a palestra pedia a respeito do Japão. O Japão era um país belicista, só cuidava de armas, invadiu a China, invadiu a Tailândia, era uma coisa terrível. Participou daquele projeto de Pearl Harbor, em que matou centenas de pessoas naquela base americana, foi preciso duas bombas atômicas para que eles mudassem o roteiro. Hoje fabricam transistos, televisões, rádios, entendeu? Quer dizer, e são a segunda ou terceira potência econômica do mundo. Então você vê o seguinte, então foi uma coisa boa, eles sofreram um pouco, houve um pouco de sofrimento, então a tempestade era a causa de um pouco de sofrimento. Mas adverte sobre a necessidade do homem se preparar para isso. Por exemplo, não se constrói mais em casa, casas abelhas de rio. Antigamente, todas as cidades eram construídas de um rio. Hoje em dia, não. Procure o Chupranalto, o Locaralto, porque sabe que o rio ao encher, vai desaguar e vai inundar. Então, aos poucos, o homem vai aprendendo a conviver com esses fenômenos e a trabalhar, a se esforçar para vencer essas dificuldades. Fátima, você pode acrescentar aqui para a Sandra, lá de Bangor. Nós vamos refletir. E para todos os nossos ouvintes, naturalmente. Que essa atmosfera densa, pesada, é própria da condição de um mundo de provas e expiações. Pelas emanações fluídicas que nós emitimos com os nossos pensamentos, nossas intenções, nossos propósitos, não é? Num mundo feliz, nós vamos ver as muitas moradas da casa do Pai, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando os Espíritos vão descrever os mundos mais harmonizados, com certeza não vai ser necessário uma tempestade para fazer uma limpeza atmosférica. Porque os Espíritos que compõem aquele mundo já têm uma sobriedade emocional psicológica que não projetam fora de si nada que seja denso, pesado, infeliz, sofrimento e dor. Então, é até natural, não é? Nós observamos que durante as tempestades, o raio é a luz, ele vem de alguma forma limpando. E depois da tempestade, como o Djalma já colocou, nós observamos que as plantas estão mais verdejantes. Ainda quando existe aquela situação torrecial que há até desabamento, coisas, mas depois a natureza sabe se refazer. E a psicosfera fica leve. Ô Sandra, lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, tem uma lei, que é a das leis divinas, tem uma lei que se chama Lei de Destruição. E os Espíritos dizem lá que onde nós vemos destruição, eles veem reconstrução. Inclusive, dá um exemplo. Quando uma casa está muito abandonada, dá muito caída, muito, né? Em ruínas, derruba-se essa casa para construir outra. É isso que acontece, Sandra. E se você quiser um pouco mais de informação a respeito desse tema, você pode procurar um livro chamado Nas Fronteiras da Loucura. Aliás, estamos numa época muito propícia, né? Para falar desse livro. É do Carnaval. Que é sobre o Carnaval. Exatamente. E o Manoel Filomeno de Miranda, nesse livro, narra que ele, na dimensão espiritual, vivendo na dimensão espiritual, ele não conseguia ver o sol no Rio de Janeiro. Tal a nuvem, o tipo de nuvem que os nossos pensamentos, pensamentos encarnados, criaram, ou criam, principalmente durante o Carnaval, que é capaz de cobrir o sol. E aí, Sandra, só mesmo, muitos raios, muitas tempestades, para poder limpar isso aí. E se você se lembra, na quarta-feira de cinzas do ano passado, meu Deus, né? Foi aquela tempestade que derrubou, no meu prédio, por exemplo, derrubou a garagem, quebrou telha, quebrou, fez um estrago. E quando estava acontecendo aquilo, eu estava acordado, olhando, ainda falei com a minha mulher, limpeza da atmosfera. Porque só uma tempestade muito grande para queimar tantos miasmas como nós fazemos com os nossos pensamentos ainda desregrados, digamos assim. Se você me permite, eu me lembrei agora aqui do astrofísico inglês, Cisiamidin, que o Prêmio Nobel da Paz descobriu uma matéria. Ele deixou uma frase a esse respeito disso. Tudo tende a se desorganizar no universo para organizar novamente de uma forma mais perfeita. Está em um dos livros dele. Tudo tende a se desorganizar no universo para se organizar novamente de uma forma mais perfeita. Então, não há destruição. Há desorganização e organização. Perfeito. No livro Obreiro da Vida Eterna, e aí trata-se da realidade espiritual, nós vamos encontrar André Luiz através da mediunidade do Chico Xavier descrevendo a casa transitória dirigida por Zenóbia, construída pelo Fabiano de Cristo. E os espíritos que estagiam naquele espaço, eles vão enfrentar o fogo purificador, que é justamente uma limpeza fluídica para destruir aquelas ideoplastias muito densas. o Divaldo fala de uma visita à Guatemala no estudo, numa palestra, e durante uma tempestade muito forte, depois ele ora pedindo para a tempestade passar, no final, o João chama a atenção dele e nunca mais repita isso, porque essa tempestade era para limpar a psicosfera por conta da aproximação de um espírito que na Guatemala é cultuado como sendo huracão. É. O livro é o semeador de estrelas da Sueli Caldas, né? Sueli Caldas Schuber. Sim. Estamos fechando aqui, então, o primeiro bloco do nosso programa. Nós voltaremos em alguns minutos. Um abraço. Até já. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Respondendo aos ouvintes. Entre na luta da modernidade. Mil e quatrocentos AM para o Grande Rio e para o Brasil e o mundo. www.radiorriodejaneiro.am.br Conheça a revista Cultura Espírita. A cada mês artigos e crônicas sobre temas de diversos campos filosofia, ciência, psicologia, espiritualidade que ampliam o nosso conhecimento. E uma página especial em português e em esperanto. Cultura Espírita, grande circulação no Brasil e em mais dezoito países. Leia e assine Revista Cultura Espírita. Uma publicação do ICEB, Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Informações e assinaturas 2224-1060 ou pelo e-mail revistafuturaespírita arroba gmail.com Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal, entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto. Para isso, ligue 0 operadora 21 33861422 ou envie mensagem para o e-mail clubedafraternidade arroba rádioriodejaneiro.am.br Lembre-se, não recebendo o boleto bancário, entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na Família Rádio Rio de Janeiro. Estamos nas redes sociais. Diariamente do meio-dia às cinco da tarde, transmitimos diversos programas ao vivo pelo Facebook. Você pode acompanhar curtindo, comentando e compartilhando cada vídeo para que mais e mais pessoas tomem conhecimento da rádio que toda a família pode ouvir. Todos esses vídeos estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Visite nosso site e conheça melhor a nossa programação. Rádio Rio de Janeiro ponto am ponto br. Oi, gente. Aqui é a Adriana Souza, apresentadora do Mulher Brasileira. Eu quero contar uma novidade para vocês, hein? Mulher Brasileira ganhou um novo horário. Continuamos juntos de segunda a sexta, mas agora de oito às nove da manhã. Mulher Brasileira. É, eu espero você em mil e quatrocentos AM no nosso site e no Facebook da nossa Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade. Mulher Brasileira. Você gosta de estar atualizado pelas notícias sobre meio ambiente e com isso fazer um mundo mais sustentável? Sabe como e onde podemos descartar melhor o seu lixo ou o seu óleo de cozinha? Aprender a utilizar de forma eficiente os recursos naturais sem desperdício? Ouça aqui na Rádio Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, o programa O Planeta em Transformação. Todas as quartas, às três da tarde, apresentação de Marcílio Latini, Jorge Pelegrino e Miriam Duran. Toda terça-feira, às três da tarde, ouça o programa Esperanto, a língua da fraternidade. Apresentado por Givanildo Costa, o programa divulga o Esperanto, além de dimensionar com profundidade a importância da língua internacional junto ao Evangelho e o Espiritismo. Notícias, músicas, atividades diversas do Brasil e do mundo, noticiadas todas as terças-feiras, às três da tarde. Fraternidade para você, desrevido. Rádio Rio de Janeiro, mil e quatrocentos AM, a emissora da fraternidade. 13 horas e 29 minutos. Voltamos a apresentar Respondendo aos Ouvintes. Apresentação Valdemir Cruz. Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos de volta com o programa Respondendo aos Ouvintes e agradecendo mais uma vez a todos os nossos seguidores, os nossos internautas que compartilham pelas redes sociais o nosso programa, que divulgam o nosso programa, o que é muito bom. Então, agradecer a muita gente participando conosco agora, alguns do Facebook, que a gente pode citar aqui, não dá para citar todos, mas a Ângela Carvalho, a Cristiane Veiga, Giovanna Gigi. Minha amiga do Peixe. Ah, essa eu não conheço, Giovanna. Acho que é a primeira vez que você participa aqui, que eu não lembro de você aqui. Mas eu conheço. O Beto Orlando, sempre conosco, Maria do Carmo Ribeiro também, Isolina Povil, obrigado, Isolina. Maria do Carmo Ribeiro, já falamos dela, Jaira Barbosa, que é a mãe da Sheilinha, que está lá nos ouvindo também. Patrícia Dutra, Maria da Penha Batista Pereira Moreira, você tem o nome de rainha, hein, Maria Batista? Ultrapassou a Maria de Fássia aqui. Jorge Luiz, da do Carmo, obrigado, Jorge Luiz. Sandra Sampaio participando conosco, Luísa Paradiso, lá de Jacarepaguá, Cristiane Teixeira Nascimento, Wanda Faria, um abraço para você também, grande abraço a todos, Rosilene Batista, Luiz Felipe Coelho, um abraço, Luiz. Tudo bem com você? depois eu respondo aqui a sua questão pelo Facebook, tá bom? A Patrícia Colodete também participando. Minha amiga também. Wagner Peçanha, Carla Schwenk. E aí, Carla, você está sumida, hein? Carla Schwenk, né? A Miranda está mandando um abraço para você, porque você está sumida. Tem que trabalhar, arrumar trabalho, porque você não está trabalhando tanto. A Francisca Liduína, da Silva, obrigado, Márcia Borba, Glorinha Trindade, Margarete Vaz, Elizabeth Gonçalves, Carlos Alberto, Doliveira, obrigado, Carlos Alberto, Laraná, não, Iarani Fardilha, Francisca, Lu, é, meus óculos, é um caso sério, Liduína, da Silva, obrigado, Terezinha Cruz, Lucimar Furtado, minha amiga, Débora de Araújo, Shirley Barbosa, Edivaldo Leite, é muita gente, não dá para falar todo mundo aí, Luiz Felipe, mais uma vez, obrigado, Luiz Felipe, Débora, lá de Caxias, depois eu devolvo, respondo você também aqui, Débora, Luiz Felipe, abraço, Luiz, Wagner Peçanha, participando, Fabiana Carla, Rosemary Arruda, Denise Quarti, Sandra Sampaio, Carmen Lúcia, Eduardo, Neo, obrigado a todos vocês pela participação, como disse, depois o pessoal do Facebook, eu entro lá e converso com cada um de vocês, pessoalmente, ainda temos questões que ficaram da semana passada, e vamos responder aqui, agora vou pedir responder, um bate pronto, um só responde a cada um, para a gente adiantar aqui, o Luiz Cláudio Alipetrópolis, Fátima, nosso anjo guardião, ou nosso anjo protetor, pode ser um espírito encarnado, um parente próximo? Olha, nós temos protetores encarnados, né, os nossos pais, a priori, eles devem ser os nossos protetores, então encarnados, agora, o anjo guardião, é um espírito com relativa superioridade, né, em relação a nós, e desencarnado, e desencarnado, então você pega o livro dos espíritos, na segunda parte, que fala, é justamente o que compreende o livro dos médiuns, no capítulo 9, Intervenção dos Espíritos do Mundo Corpóreo, das perguntas 489 e 521, Kardec vai abordar sobre esse assunto, então ele fala assim, que se deve entender por anjo da guarda, o espírito protetor pertencente a uma ordem elevada, mas, quando nós vamos refletir bem o anjo da guarda, nós chegamos a Jesus, que é o anjo guardião de todo mundo na terra, agora, encarnado, nós temos benfeitores, nós temos protetores, em prioridade, os pais ou aqueles que recebem a missão de nos educar. Um abraço para você, Luiz, Djalma, responde aqui a Angela lá de Guadalupe, se estou afastada da casa espírita, que frequentava há mais de quatro anos, não consigo ir, não tenho ânimo, por que será? Estou estudando a doutrina só pela rádio, o que você pode dizer para a Angela, que está sem ânimo de ir à casa espírita? Olha, você precisa fazer as suas orações, fazer o seu culto no lar e pedir a Jesus força, para que você tenha ânimo, tenha coragem, tenha fé, tenha determinação para voltar à casa espírita, porque é muito importante essa vida espiritual e conectividade. É claro que as pessoas, quando ficam recrusas, quando se isolam, é muito bom, o próprio Jesus se isolou certa vez para orar em silêncio, mas é muito importante também vivermos em sociedade, o homem é um ser social, você não pode estar afastado da sociedade, então volta à casa espírita, existe aí um pouco do desano, um pouco de preguiça também, essa que é a verdade, não é acusando você, mas eu mesmo às vezes me torno preguiçoso, eu tenho que reagir a isso, precisamos reagir diante da preguiça, não podemos permitir que ela possa tomar conta do nosso corpo, da nossa mente, então crie forças, volte à sua casa espírita, mesmo que você tenha divergências, não vamos encontrar lugar perfeito, lugar nenhum, aliás é o seguinte, tem uma frase muito interessante do Fowry, que é um sábio chinês, é o seguinte, levamos o que temos, quer dizer, encontramos aonde vamos aquilo que levamos, então não adianta ocupar a casa, ocupar o supermercado, nós é que fazemos a nossa vida, nós é que construímos o nosso destino. Perfeito. Ângela, como você aqui diz que não tem ânimo, pode ser que você esteja em um processo de depressão, por favor, não estou fazendo diagnóstico, não te conheço, nunca nos falamos, é só pela sua fala aqui, e nesse caso, procure uma ajuda profissional, além da ajuda espiritual que o Djalma falou, é fundamental a ajuda espiritual, mas quando você não tem ânimo, muito provavelmente, você está em um processo de depressão, e como infelizmente é uma doença muito comum hoje, é uma grande parte da população, vive essa dificuldade, então busque uma ajuda, está bom? Um abraço para você. O Celso Ventura, diz que o programa está ótimo, isso é da semana passada, gostaria de compartilhar uma experiência, aí o Ângela, acerra para você também, o Celso diz aqui, o Celso diz aqui, retornei a minha casa espírita, depois de muitos meses, não sabia o quanto era querido, e agora percebi que fiz julgamentos precipitados, agora sei a importância para mim, de fazer parte da minha casa espírita, aí mando um abraço para todo mundo, isso porque na semana passada, teve uma pessoa que disse que não tinha voltado, porque estava insatisfeito com as pessoas, tinha feito isso, feito aquilo, e o Djalma lembrou essa frase aí, a gente encontra o que a gente leva, se ela mudar de casa, vai encontrar as mesmas pessoas, não adianta mudar de casa, de cidade, de país, se não mudar de problema, então, os nossos problemas vão nos acompanhar, de qualquer maneira, tá bom? Um grande abraço para vocês, todos os nossos ouvintes, e aí começando aqui pela Cristiane, lá de Campinas, ela tem aqui uma dúvida, passar aqui por, agora a Fátima, a dúvida é, Deus deixa o nosso desenvolvimento, seguir por nossa conta, mas quando observamos, as pessoas que seguem um caminho exemplar, e mesmo assim sofrem, isso faz parte das consequências, de outras encarnações, e ajustes para a evolução, essa colocação é correta, é isso? Quando alguém está muito bem, e mesmo assim ainda sofre? Sim, pode estar se corrigindo, mas nós temos que perceber, que tem espíritos de uma lucidez tamanha, e enfrenta situações, e não vêem aquilo como sofrimento e dor, vêem como desafio, vêem como lição, e seguem a vida deles, então nós vamos encontrar, na sociedade terrena, vários espíritos, que atravessaram situações muito graves, mas não se deixaram abater, desanimar, e nas lutas, aprenderam a se vencer, não é? Alguma coisa, Adjalma, acrescentar aqui para a Cristiane? Não, que o sofrimento faz parte da nossa evolução, faz parte da nossa missão, nós tínhamos o Chico, o Chico, o pessoal só via a parte boa do Chico, que era a mediunidade, as curas, mas não viu o sofrimento que ele tinha, o Chico tinha várias enfermidades, várias enfermidades, deficiência da vítima, várias deficiências, e ele suportou tudo isso, ele conseguiu, tem até uma brincadeira, mas dizem que é verdade, que certa vez, ele estava, já faltou 15 minutos, a casa onde ele trabalhava, era perto, podia ir a pé, mas já estava quase chegando a hora dos trabalhos, e ele não se movimentava, aí o Emmanuel se materializou, por isso, você não vai, ele está quase em cima da hora, ele disse assim, você não está, ele estava com o tersol, aquele negócio da hora, o meu olho de esquerda está com o tersol, aí o Emmanuel falou, e o direito, vai fazer o que? Vai ficar parado? Mas uma das coisas que acontece, é que esses espíritos mais sóbrios, eles priorizam sanar a dor do outro, então nós estamos de fora, e fazemos uma tragédia, no que está acontecendo na vida deles, eles sentem tudo aquilo, mas não ficam focados em si mesmo, minimizam a dor dos outros, e a vida vai andando. Ô Cristiane, uma coisa a gente pode garantir para você, Paulo escrevendo lá os gálatas, você pode plantar o que quiser, mas vai ter que colher o que plantar, então ninguém está colhendo sementeira alheia, se alguém está passando por alguma situação, seja eu, seja você, aqui no nosso caso, aqui Fátima, de João, todos nós aqui, é porque plantamos isso em algum tempo, e não podemos reclamar da colheita, porque a semeadura é livre, eu faço o que eu quiser, a colheita que é obrigatória, então é importante repensar isso, tá bom? Essa é a missão da doutrina espírita, sim, perfeito, nos esclarecer a respeito a nós mesmos, sobre nós mesmos, para que a gente não venha reclamar, murmurar, a cruz às vezes pesa, pesa, tem sempre o sirineu do lado, mas faz parte da necessidade educativa de cada um. Perfeito, o Raimundo lá em Niterói, Jalma, responde ele aqui, ele, como chega a prece sincera, a um espírito que seja muito atrelado, a grilhões densos da matéria, e essa prece, os alivia, ele ainda bota aqui, imediatamente, como chega a prece, e se a prece alivia imediatamente, a esses espíritos muito endurecidos? Bom, imediatamente não é um termo, com a absoluta certeza não, nós precisamos abandonar a ideia do automatismo, do milagre, da gratuidade, automatismo é aquela coisa, você reza agora, e daí a cinco minutos resolveu, você está devendo cinco mil reais, daí a cinco minutos aparece na sua casa, uma bolsa com cinco mil reais, não é assim, eu costumo até brincar, se você entrar numa igreja, num centro espírita, numa mesquita, devendo cinco mil reais, você sai devendo cinco mil reais, não é tão simples assim, agora é claro que aos poucos, paulatinamente, gradativamente, quando houver persistência na prece, vai atingindo esse companheiro de forma global, vai chegar o momento que ele vai pensar, vai começar a pensar, meu Deus, é intuição, ele vai ter uma intuição para fazer alguma coisa, em benefício dele, entendeu? Então, eu já contei aqui a história do suicídio, é que a gente orou durante seis meses, e acabou dando um resultado positivo, não é fácil retirar o suicídio, lá no lado do suicídio não, a equipe que trabalha com esse tipo de trabalho com o suicídio, precisa ter persistência, precisa ter coragem, fé, determinação, e ter paciência, para aguardar a surpresa do tempo, o tempo é que corrige tudo, o tempo é que é encarregado, desfazer a mentira, e trazer a verdade de volta, com muito mais força. Alguma coisa, Fátima, acrescentar aqui para o Raimundo? A felicidade que a prece proporciona, uma coisa é certa, nenhuma oração fica sem resposta, sem resposta, ou se perde, nenhuma oração se perde, porque Deus é misericordioso, orar é levar o pensamento a Deus, desejar o bem para o outro, e essa energia, ela alcança o outro, ainda que ele não absorva de pronto, nem registre, porque não se dá toque de mágica, mas nós nos lembramos sempre disso, nenhuma oração fica perdida, se o outro está refratário agora, mas o bem que você emitiu para ele, em algum momento, ele vai perceber que está sendo amado, querido e socorrido. Raimundo, eu vou me lembrando aqui de histórias, e principalmente de livros, que você pode checar depois, tem um livro do Chico Xavier, e do André Luiz, chamado Entre a Terra e o Céu, onde uma menina, faz uma prece, pedindo a mãe desencarnada, para vir ajudar a madrasta, que estava doente, e essa prece, segundo a narrativa, bate nos computadores do nosso lar, ele chama de uma prece refratária, porque Raimundo, a causa do sofrimento da madrasta, era exatamente a mãe da menina, que estava obsidiando a madrasta, com o ciúme do ex-marido, porque ela estava falecida, então, do ex-marido, e a menina pede, numa prece sincera, a mãe que vinha ajudar, como a mãe não podia ajudar, os espíritos, bons espíritos, receberam a prece, e vieram, e aí desenvolve-se toda a história, em cima, dessa prece, dessa menina, inclusive, diz lá o André Luiz, ela era oriunda, do nosso lar, era um espírito, que tinha vindo, reencarnar, tinha vindo do nosso lar, e tinha, naturalmente, um determinado crédito, mas só para ver a importância da prece, mesmo uma prece, que eu peço, a um espírito sofredor, um espírito que, endurecido, um espírito que está fazendo mal, ainda assim, essa prece tem um benefício, então, a prece, é sempre, muito útil, em qualquer situação, e aí, vale a pena, você, rever o livro, se você não lê o livro ainda, Entre a Terra e o Céu, vale a pena você ver, tá bom? Um grande abraço para você. E a Lúcia de Fátima, lá de Itaúva, Itaúva, ela é a minha terra, hein, Lúcia? Cidadezinha muito bonita, muito simpática, Muito simpática, chile, né? Aí perde Boa Aventura, estou aí, daqui a pouco, vou passar o carnaval em Boa Aventura. Ela continua estudando com vocês, o programa cada dia é melhor. Não tem centro espírita em Itaúva, Fátima? Se tiver, tem, quem estive lá? Pois é, eu não conheço, mas se estiver lá, vá lá, faça uma visita, continue estudando com a gente, sim, mas vá lá, participar, é sempre muito importante. Eu sei que a cidade é quase toda evangélica, eu conheço. Mas tem, até que eu fiz uma palestra lá, e tinha mais evangélicos, e minha palestra é espírita. Tem muito evangélico. Porque avisaram que era um homem do Rio, que era um palestrante do Rio, que era curiosidade, né? Então tinha muito evangélico. Mas de qualquer maneira, Fátima, vai lá, conhecer, 70% de evangélicos, 70%. E no carnaval eu vou passar por aí, vou visitar a minha tia que mora aí, perto do Rio, aí do Muriá, aí perto de você. E aqui, quem mais participa aqui? a Elci da Penha. Miranda, responde aqui a Elci. Ela disse, meu filho sonha várias vezes, sendo um militar nazista. E isso incomoda muito em sua vida, e o deprime e chora, principalmente quando vai, quando vê documentários, e sentia com um sentimento de culpa, sentia com um sentimento de culpa. Por quê? Seria esses sonhos constantes? Por que esses sonhos constantes? Um abraço a todos, e ao Djalma, que adora o programa dele, etc, etc, todo mundo, todo mundo gosta do Djalma, né, Elci? Eu também. Então todos nós aqui gostamos. O sonho da Elci, é o sonho do filho, né? O filho dela. Já que ela ligou para uma rádio que divulga a doutrina espírita, seria interessante se ele aceitasse o convite de ir à casa espírita, ouvir uma palestra, estudar o evangelho, não é? Porque, olha, ele fica meio traumatizado quando lembra e vê filmes que tratam sobre o nazismo. Mas todos nós, de alguma forma, já trucidamos muitos irmãos no estado de barbárie, né? Enquanto cristãos... Não foi só o nazismo, não, né? Não, não, não. O nazismo, ele realmente tem um peso muito grande, até mesmo porque ele é uma coisa mais contemporânea, né? Mas lá, a época do Cristo e anteriormente, a nossa jornada espiritual, pelo que nós ainda somos hoje, é de espíritos muito endurecidos e rebeldes. No caso dele, seria interessante que ele ficasse receptivo ao esclarecimento, à leitura, à palestra, à evangelização. Somente o evangelho de Jesus é bússola segura que nos permite viajar ao encontro de nós mesmos sem traumatismos psíquicos maiores. Ô, eu sim, eu não sei o que o seu filho faz, ele é militar, mas não sei qual é a crença dele, mas é importante, seria muito importante que ele buscasse uma ajuda terapêutica, porque esse sonho repetitivo, ao que tudo indica, é um processo de culpa, um processo inconsciente, de culpa, e ele precisa se livrar desse processo inconsciente. Então, além do tratamento espiritual que a Miranda sugeriu, seria interessante que ele buscasse uma ajuda terapêutica, de preferência com um terapeuta que entenda, que acredite, que respeite essa abordagem da doutrina espírita. A psicologia transpessoal tem essa possibilidade, porque ela trabalha com a possibilidade da reencarnação, do intercâmbio entre ditos vivos e ditos mortos, então seria muito interessante que ele buscasse essa ajuda. Tá bom, Elcy? Jalma, alguma coisa que a gente dá para o Elcy? Eu gostaria de informar que se ele pudesse evitar assistir filmes militares, principalmente da Segunda Guerra Mundial, se ele pudesse evitar, porque isso contribui. Sim. Contribui. Às vezes a pessoa está sonhando porque ficou fantasiado ao ver esses filmes, porque tem cada filme que é violento. Sim. Então evitar, até que ele consiga reelaborar esse processo e entender que ele não tem culpa por ter sido nazista lá atrás. Então a culpa não vai resolver, se é que ele foi nazista. Para ele, precisa rever esse processo. Se torturar agora, não vai resolver. Na semana passada eu assisti os últimos dias de Hitler. Pois é. muito bom. A invasão dos aliados, aquele negócio. Eu gosto disso, o militar agora. Agora eu não me impressiono, sinceramente, não me impressiono. O Zezinho lá de Engenho da Rainha. Eu admiro muito Paulo de Tarso, mas não entendo. Ele não conheceu Jesus Cristo. E no entanto, ele pregou o cristianismo sem nunca ter compartilhado da companhia do mestre com os doze discípulos. Olha, Zezinho, eu faço palestra três, quatro vezes por mês pregando os ensinamentos de Jesus. e muito longe estou em tempo e em evolução de Paulo e dos discípulos de Jesus. Então, alguém que não, alguém para pregar o ensino de Jesus, pelo menos na minha visão, não precisa ter vivido com ele. Basta conhecer, basta estudar, basta acreditar alguns pré-requisitos, mas ter convivido com ele, se não, Zezinho, nós hoje não teríamos divulgadores da doutrina espírita ou não teríamos divulgadores do cristianismo, porque o Papa não viveu com o Cristo, pelo menos nessa encarnação. Então, como se pregaria o Evangelho sem estar com Jesus? É, conhecendo, estudando, acreditando, enfim, perceba assim, Fátima. conhecer vai muito além de um contato físico. Gesiel, que é Estevão, e ele foi fundamental na transformação de Paulo, de Saulo para Paulo, ele não conviveu fisicamente com Jesus, mas teve uma identificação perfeita com a mensagem do Cristo. Paulo, ele pagou o preço dele, não é? E também conseguiu essa identificação. A ponto que no final ele diz, eu não sou eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Então, nós vamos observar que divulgar a mensagem do Cristo é um convite para que nós possamos nos integrar na proposta dele. Porque aquele que fala do Cristo para os outros, mas não reflete a mensagem do Cristo na sua vida, vai ficar enquadrado na palavra de Jesus quando diz assim, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente os que fazem a vontade do Pai. Então, ser divulgador da mensagem do Cristo se faz necessário uma identificação com o chamado e com a mensagem que ele nos traz. Alguma coisa, João? Eu só discordo em dizer que não conviveu com o Cristo sempre. A partir do caminho de Damasco, o Cristo estava sempre presente. Ele falava com o Paulo em sonho. De repente, ele está falando aí a nível biológico. É, biológico, mas ele convivou uma convivência perfeita. Então, logo depois, vai até a cidade de Damasco e hospede e aguarda. Isso é primeiro. Depois faça isso, faça aquilo. Vá até os corintos, vá até os tessaronocentes, até os corocentes, vá a Roma, Então, Jesus interava com ele constantemente através dos sonhos. Ele sonhava com Jesus. Era um troço incrível. Agora, biologicamente, não. Mas espiritualmente, meu Deus do céu, era uma parceria incrível. Uma interação constante. Uma interação incrível do Paulo com o Cristo. Ao ponto de dizer que não era mais ele que vivia, era o próprio Cristo. Perfeito. Perfeito. Um abraço também para a nossa... Quem é aqui? Seria interessante... Desculpa. Essa pessoa leu o livro Paulo Estevam, psicografia do Chico Xavier, através... Perfeito. E a frase bombástica do Paulo, tudo posso, naquele que me fortalece. Jesus. E aí, só para completar aqui a fala da Elcila, da Pen, que fala do filho que sonha, sou espírita e ele aceita a doutrina. Ele não é militar. Ah, sim. Eu pensei que... Então, é mais grave ainda, né, Elcila? Ele não é militar. Eu pensei que ele fosse militar. Talvez exista uma vontade íntima dele. Pois é. Estou procurando o terapeuta. Ô, Elcila, manda um e-mail. O e-mail, isso é uma coisa muito antiga, mas vamos falar de... e-mail. Isso é coisa do século passado. O garotado aqui da internet hoje já não fala mais de e-mail. Então, mas de qualquer maneira, nós somos mais antigos. Então, mande um e-mail para ouvindovocê arroba radioriodeaneiro.am.br É o e-mail que eu tenho que eu respondo, que é um programa de sexta-feira que eu faço aqui. E aí eu te mando essa lista de terapeutas que o seu menino pode procurar aí mais próximo da casa dele, o que mais simpatizar aí com ele. Tá bom? Agradecendo enormemente aqui a Marlene também lá de Nilópolis. Diz que a oração é importante, que ela está orando lá pelo maquinista do acidente hoje. Todos nós estamos orando. Agradecer a Sueli também participando conosco. Muito obrigado pela participação de vocês. E aos nossos amigos que participaram aqui do telefone fixo, a Dalva de Padmiguel. Ô, Dalva, você está sumindo, hein, Dalva? Um grande abraço para você. Depois eu falo com você. A Mirce de Deodoro, o Gesselan de Nilópolis. E na semana que vem eu respondo vocês. Não, semana que vem não. Semana que vem não tem. Nós estamos aqui só daqui a 15 dias agora. Agradecendo enormemente a participação de vocês. Muito obrigado. E até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. A Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade apresentou Respondendo aos ouvintes.